A Faele adora fazer natação. A hora que a gente chegou aqui, ela já tava assim, doida pra ir patendo os pezinhos, querendo entrar na piscina, ela adora. Hoje ela veio conhecer as coleguinhas dela, as amiguinhas que ela fez aqui na natação. Oxi, eu até enrolei a língua. Mas ó, a gente entrou aquela hora, Luares, e muitas mães já tão chamando aqui, ó, no direct aqui, já querendo saber, já mandando perguntas. Porque eu vou conversar com a Manu Marques, pode chamar de Manu, né, Manuela? Minha íntima já, Manu Marques, que é professora de natação, e claro que vai responder melhor essas dúvidas, né, Manu? Porque é o seguinte, uma das coisas que mais, uma das perguntas que mais chegou aqui pra gente, foi qual que é a importância de colocar o bebê, ainda bebê, né, na natação? E a partir de que idade que pode colocar na natação? Boa tarde, Luares, boa tarde a todos. Então, essa é a dúvida que a maioria das mães tem, qual a melhor época? Na verdade, a resposta, assim, cada mãe vai sentir essa necessidade. Não existe na sociedade brasileira de pediatria um consenso sobre qual faixa etária. O bebê geralmente é recomendado após os seis meses, porque nessa fase já tomou as principais vacinas, a imunidade tá melhor. Porém, hoje a gente já tem conhecimento dos benefícios antes dos seis meses, porque no ventre o bebê já está no líquido. Então, ele tem alguns reflexos, se a gente começar antes, a gente consegue estimular. O que a gente precisa ter cuidado em relação à qualidade da água, a temperatura, o ambiente se é coberto, se diminui a corrente de vento. Então, a gente precisa ter cuidado, se for começar antes dos seis meses, com o local. Igual no caso da Rafael, que faz uma piscina privativa, uma piscina de casa. Então, isso faz total diferença. Então, a gente já atende tanto domiciliar, quanto no nosso espaço, tomando esses cuidados com as crianças. Pois é, Manu. Essa questão de fazer a aula em grupos. A gente tá em época de pandemia. Tem muita criança que tá em casa, sem fazer nenhuma atividade. Às vezes, a mãe tem medo de levar a criança pra fazer alguma atividade, pra gastar energia. Claro que, assim, eu já vou respondendo. Acho que a aula em grupo traz mais benefício pra criança poder se interar. Mas quais que são os cuidados também pra essa época de pandemia que a gente tá vivendo? Então, em relação aos benefícios, a aula em grupo tem a questão da socialização. Porque, normalmente, nessa época, os bebês não estão conhecendo outras crianças. Estão muito isolados em casa. A água da piscina, o cloro, ele mata o vírus. Então, ele já é um ambiente mais propício, que já reduz bastante essa questão da carga viral. Então, a gente tá tendo cuidado de higienização dos materiais entre as aulas. O cuidado de usar máscara, distanciamento entre as crianças. Isso é muito importante pra que a gente possa proceder com a aula em grupo. E a criança, geralmente, ela se desenvolve brincando com outra criança. Então, quando ela vê outra criança fazendo, ela acaba querendo imitar. Isso é muito bom pro desenvolvimento. Na aula individual, a gente tem o benefício da gente ir até o local, ou aqui no nosso espaço também. Mas a criança entrar só com a gente. Então, tem essa questão, ah, eu tenho medo de ter contato com outras pessoas. Então, a gente tem essa opção do individual. E tem a opção do grupo pra quem quer socializar com menos crianças. A gente atende aqui, no máximo, quatro crianças por horário. Que a gente consegue seguir as normas de segurança estabelecidas. Manu, eu recebi algumas informações. Olha quem tá chorando, Lóris. Ai, pelo amor de Deus. Olha lá, chupeta. Ei, santa chupeta. Manu, eu recebi algumas informações. É assim, ó. A morte acidental por afogamento é a segunda causa entre crianças de 1 a 4 anos. E a terceira causa, infelizmente, entre crianças de 5 a 14 anos. Muita mãe, muita gente acredita, fala assim, ah, eu não vou colocar tão novinho porque vai incentivar a ir pra piscina. E já tem quem pense o contrário, eu não vou colocar novinho porque quando cair na piscina, já tem uma noção, né? Como que a gente previne esse tipo de acidente nas piscinas, Manu? Então, a natação, a gente trabalha com um processo literalmente preventivo de passar as informações. Igual no início da aula, a criança senta na borda, a mãe entra primeiro. Pra criança entender que ela só vai entrar depois que tiver um adulto. Então, é importante fazer esse trabalho de informação, tanto pra criança quanto pros prais, pra elas entenderem o perigo. Porque geralmente criança gosta de água, mas ela não tem essa noção do cair. Então, a gente repassa pros pais a importância de não deixar brinquedo na piscina. A importância de sempre ter a supervisão de um adulto, independente se a criança sabe nadar ou não. Então, é imprecedível essa supervisão. E na natação, a gente consegue passar a fazer esse trabalho preventivo. E também o trabalho das técnicas de sobrevivência aquática, que no caso é a sustentação de borda, a flutuação, a entrada segura, a saída segura da água. Então, a gente consegue trabalhar as técnicas da natação de uma forma lúdica, sem forçar a criança, sem obrigar ela a estar naquela posição, que às vezes ela não gosta. A gente vai incentivando e trazendo essas técnicas que são importantes. As técnicas associadas com as informações preventivas, a gente consegue ter um melhor resultado na prevenção de afogamento. O Luar, você tem alguma pergunta aí? Principalmente agora, complementando, no sentido de estar chegando as férias. Então, acontece muito afogamento nessa época de férias, porque geralmente viaja pra lugar que tem água. Então, é super importante a gente conseguir passar essas informações pra prevenir o acidente nessa época de férias que tá chegando.